Para a fronteira Para a fronteira O cerê é o eletro Faz tudo Faz quase tudo Quase tudo Mas ele é mudo O cérebro eletrônico Manda, manda e desmanda Ele é quem manda Mas ele não anda Só eu posso pensar Se Deus existe Só eu, só eu posso chorar Quando estou triste Só eu, eu cago Meus botões de carne e osso Eu falo e ouço Eu penso e posso Eu posso Decidir se me for morro Por quê? Porque sou Vivo, vivo pra cachorro E sei que cérebro Eletrônico nenhum Me dá socorro em meu caminho Inevitável para a morte Porque eu sou Vivo, amo, sou muito vivo E sei que a morte É nosso impulso primitivo E sei que cérebro Eletrônico nenhum Me dá socorro com seus botões De ferro e seus olhos de vidro Só eu posso pensar Se Deus existe Só eu, só eu posso chorar Quando estou triste Só eu, eu cago Com meus botões de carne e osso Eu falo e ouço Eu penso e posso Eu posso decidir Se vivo ou morro Por quê? Porque sou vivo Vivo, vivo pra cachorro E sei que cérebro Eletrônico nenhum Me dá socorro Com seus botões de ferro E seus olhos de vidro Faz quase tudo Quase tudo Faz tudo Faz tudo Não manda, não manda, não manda Faz tudo Faz tudo Não manda, não manda Faz tudo Mas ele é mudo É mudo É mudo É mudo É mudo É mudo